Hummm, quem é que gosta de Jurassic Park aí desse lado? Temos aqui Jurassic Park The Kitchen, portanto este é um nível que tem mais de 7900 gostos, ok, portanto é, está bastante bom. Foi criado por Eindigstiger e Pass Cage, ok, e basicamente temos aqui um cenário da mítica cena em que os dois raptores entram pelo museu e pela cozinha adentro onde estão os miúdos em Jurassic Park 1, ok, portanto, olha o que é que isto sabe, vamos aqui ver, ui, 29.000 sonhadores, 34.000 vezes, uau, está muito fixe, onde estão a jogar, The Kitchen, eita, é que música, vamos ocupar a deslista, ok, entrou, basicamente não era para carregarem nada, ui, ok, ativamos a montagem, agora vamos ver, isto é ela fazer o nariz, isto é ela fazer o nariz, Culture Park, eita, é para carregarem nada para carregarem nada! Isso que não vai vir o botão. Está muito nice! Of, está muito nice! Muito bem feito! Obrigado. Depois da matéria para entrar certo. Vou fazer replay. A ver se tens aqui alguma coisa que eu trouxe. Ok. Ok. Se calhar é só... É só essa parte. Se calhar é só essa parte da porta. Se realmente me chamo de ter feito. Estou aqui. Ok. Eu acho que é só aquela parte dos raptores. Da cena da porta. Que é a cena mais mítica. Não é? Está pueda nice, meu. Está pueda nice. Ok. Deixa eu ver aqui as fotos. É só essa parte da porta exatamente. Está muito bem. A cozinha está muito bem montada. Está muito bom. Pessoal espero que tenham gostado. Vamos então ficar com este videozinho de Dreams. É um jogo. Uma ferramenta de criação. Que tu podes então criar. As variadas coisas. Desde videoclipes. Animações e etc. Portanto. Temos aqui. Bastante coisas. Para ver. Para sonhar. Digamos assim. É um jogo bastante carismático. Por isso mesmo. Porque podes criar. Podes jogar. Podes partilhar. É uma ferramenta de trabalho. Muito fixe. Para quem não tem nada. De jogos. E gosta de descobrir coisas. Tem aqui. Muitas coisas fixe. E basicamente. Temos aqui. Um excelente. Arma. De criação. De jogos. E imitações. E coisas do género. Sou o NetWears. Espero que esteja tudo bem com vocês. NetWears. Is off. Arrasem.